Galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre GTA IV, esse game da Rockstar que foi lançado lá em 2008 pra outra geração de consoles ainda, 360, Playstation 3 e PC, mas nesse vídeo aqui a gente não vai falar da gameplay e nem aí de aspectos do jogo, a gente vai falar sobre uma notícia que tá sendo espalhada hoje na internet muitos sites e fóruns estão falando sobre isso, que é o seguinte, GTA IV desaparece do Steam por motivo desconhecido então assim, o jogo foi removido da Steam, você não consegue mais comprar ele e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje então galera, quem fala com vocês é o White e vamos então debater sobre isso e tentar descobrir o porquê e quais os motivos que possam ter levado aí o jogo ser removido da Steam pra compra antes de mais nada, se você for novo aqui na central, eu já te convido a se inscrever clicar no sininho de notificações, porque a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral beleza? Então vamos lá galera, eu tô aqui no site da GameRanch e eles postaram isso né GTA IV desaparece do Steam por motivo desconhecido e a matéria começa falando o seguinte GTA IV não está mais disponível pra compra via Steam até agora não há detalhes sobre por que ele foi retirado da plataforma de jogos para PC a lista para o jogo ainda está tecnicamente lá, mas a opção de compra foi desativada por algum motivo desconhecido depois de bisbilhotar a loja da Steam, fica claro que GTA IV é o único jogo a ser excluído e outros jogos como GTA Vice City e Liberty City ainda estão à venda eu fiz a mesma coisa, eu fui na Steam, eu abri aqui e realmente GTA IV não está disponível mais pra compra você consegue ainda ver a página, consegue ainda ver até as recomendações né, as análises lá embaixo você tem todas as informações, apenas não tem o botão pra compra então sim, foi removido da Steam outros jogos ainda estão também, como por exemplo o Vice City então eu tô aqui, tá custando 14, 15 reais né então você pode fazer a compra normalmente então deve ser uma coisa exclusiva do GTA IV deve ter acontecido alguma coisa com o jogo em si e não com algum erro na Steam né, pelo que parece a Rockstar Games ainda não confirmou nada até o momento mas não é incomum que os jogos do GTA sejam excluídos de diferentes plataformas normalmente isso ocorre devido a alguns problemas de licenciamento de músicas e os jogos precisam ser retirados até que esses problemas sejam resolvidos e realmente isso acontece bastante no mundo dos games, não só com o GTA como também com outros jogos que tem rádios, tem músicas então tipo, a empresa prefere ao invés de pagar alguém pra criar uma música criar várias músicas na verdade né originais, eles vão lá e pagam por músicas licenciadas né aí colocam no game, só que depois de um tempo essa licença expira e você tem que pagar novamente ou claro, remover o jogo isso já aconteceu por exemplo com o Forza Horizon 2 se eu não me engano ano passado ou retrasado que eles tiveram que tirar da Microsoft Store então você não consegue mais comprar o Forza Horizon 2 por causa das músicas a Microsoft não quis fazer o licenciamento de novo então ela tirou da loja o game mas em compensação ela deu pra todo mundo lá na Gold o game e quem tem ainda continua jogando mas as músicas já era, você não pode mais vender o game por causa das músicas estarem dentro do jogo né no entanto, o GTA IV ainda está disponível pra compra nas lojas do Xbox e do Playstation portanto, se esse for um problema de licenciamento estará limitada apenas a versão da Steam do game e realmente, eu também fui conferir aqui a página da Xbox Live e se você quiser comprar o GTA IV pra Xbox 360 tá disponível aqui ó, comprar o jogo R$79,00, inclusive também as DLCs ó as duas DLCs estão disponíveis pra você comprar também e na Steam não está você não consegue comprar as DLCs na Steam mais também é uma coisa bem esquisita né você pensar que será que foi licenciamento com músicas porque senão todas as versões deveriam estar fora do ar né a Xbox Live também deveria tirar e a Playstation também então pode ser algum outro problema além disso a Rockstar Games removeu e substituiu a maioria das músicas antigas do jogo em 2008 por isso é altamente improvável que seja um problema de licenciamento portanto, tudo que os fãs podem fazer agora é especular e aguardar o jogo reaparecer ou uma palavra oficial da Rockstar Games sobre a exclusão da lista então, pela matéria aqui tá me falando que a Rockstar já teve esse problema de licenciamento de músicas no GTA IV em 2018 então faz apenas dois anos e geralmente aí um contrato de licenciamento de músicas dura bem mais que dois anos às vezes é tipo dez anos então seria muito esquisito ter problema agora porque será que eles fizeram um contrato só de dois anos com as músicas e agora teria que renovar de novo e por isso que saiu da loja é muito estranho é muito esquisito mesmo né tem uma outra opção que seria o que? ter um problema na plataforma da Steam com o game no caso um bug um bug onde você não consegue clicar pra comprar e sumiu o botão de compra mas da forma que tá todo mundo noticiando já tem na gringa, já tem no Brasil o Reddit tá falando sobre isso seria super fácil isso chegar na Rockstar alguém já teria visto isso e já teria falado com a Steam pra consertar esse bug o que não é o caso não aconteceu aqui ninguém foi atrás da Steam e o botão de compra ainda continua excluído isso leva a gente a crer que seja um problema um pouco maior alguns fãs mais esperançosos chegaram a sugerir que isso pode ser uma sugestão para uma versão remake ou remaster de GTA 4 mas isso também não é muito provável já que a empresa não compartilhou nenhum plano em relação aos remakes do jogo até agora eu também acho que não deve ser muito provável um remaster ou um remake porque senão a Rockstar teria falado alguma coisa eu acho que a Rockstar não ia simplesmente de uma hora pra outra tirar da Steam e não deixar ninguém comprar e até porque ainda tá disponível em outras plataformas não faz muito sentido né sair do jogo nunca foi uma maneira de anunciar um remake a menos que a Rockstar Games esteja prestes a lançar o remake nos próximos meses e não queira que as pessoas comprem a versão mais antiga do jogo assim né o pessoal aqui tá muito esperançoso que seja algo positivo isso que a Rockstar lance esse remake remaster já esteja pronto pra lançar e aí tirou pra galera não gastar dinheiro com o jogo antigo mas é extremamente improvável isso com certeza foi algum bug na Steam ou algum problema de licenciamento ou algo relacionado só com a versão de PC não é possível que seja algum outro jogo aí é muito improvável a chance é remota bom galera o que resta agora é a gente esperar a Rockstar se pronunciar oficialmente sobre o que aconteceu com a versão de Steam e se for algo mais grave e não volte a ter o GTA IV na Steam que eu acho bem difícil isso acontecer porque ainda está disponível no Xbox e no Playstation aí a gente entra naquela questão de naquele grande problema que a gente tem no mundo dos games atualmente que até a gente fez um vídeo recentemente falando sobre isso que é sobre a pirataria está salvando o mundo dos games e naquele vídeo a gente fala sobre alguns casos de games que são retirados de venda por exemplo o Driver San Francisco que se você quiser jogar hoje em dia você não tem onde comprar e a única forma de você conseguir jogar aquele game é buscando um jogo pirata é você pirateando o jogo é você baixando o jogo de forma ilegal já que a empresa não comercializa mais por causa de fato de licenciamentos a empresa vai lá, atira e você não consegue mais comprar o jogo naquele vídeo a gente também fala sobre casos de DRM de sistema antipirataria que os games tem e muita gente também não consegue abrir mais jogos por causa desses sistemas então isso é um problema eu diria no mundo dos games atualmente pensa uma pessoa que está começando a jogar videogame agora uma pessoa mais jovem e ela quer recuperar o tempo perdido jogando games de gerações passadas ela não consegue porque muitos desses games não estão mais à venda esse é um grande problema que a gente tem de versões digitais você está alugando um jogo você não tem ele para sempre depende muito da empresa depende dos contratos que ela tem depende de diversos fatores e isso acaba fazendo com que a gente tema pelo futuro até naquele vídeo a gente debate muito sobre a questão de jogos como serviço como por exemplo um Anthem da vida um The Division que você tem ali um servidor e se esse servidor fica offline você não consegue mais jogar o game então você consegue jogar a campanha single player sozinho mas você necessariamente precisa estar online então isso é uma coisa extremamente complicada é uma coisa a se pensar então eu recomendo você assistir aquele vídeo também se você ficou curioso sobre esse assunto beleza? então é isso galera é esperar agora a Rockstar responder sobre essas questões eu espero que o game volte porque GTA 4 é um clássico e muita gente não jogou não comprou não tem então eu espero que volte na Steam para todo mundo eu acho que vai voltar porque está nas outras plataformas vamos esperar aí uma resposta concreta da Rockstar Games beleza? então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje comentem aí o que vocês acham sobre tudo isso vamos debater junto nos comentários e se você gostou desse vídeo se for novo não esqueça de se inscrever a gente posta dois vídeos por dia um ao meio dia e um às sete da noite então eu espero você aqui nos próximos dias então aqui quem falou com vocês foi o White e até mais fui